Após um dia inteiro afastado das redes sociais, na noite de segunda-feira dia 18, Rico Melquia desvoltou a falar publicamente sobre as polêmicas envolvendo a Blaze. O campeão de A Fazenda foi citado em uma reportagem veiculada na edição do Fantástico deste domingo dia 17 sobre fraudes cometidas pela plataforma. Rico, por sua vez, alegou receber ameaças, se defendeu de acusações feitas por internautas e ainda prestou apoio à empresa investigada. Gente, então, passei o dia assumido, mas cá estou eu, que a vida tem que continuar, né? Eu tenho que vir gravar aqui, conversar com meus seguidores, tem muita gente que me ama. De ontem para hoje eu estou recebendo muitas, muitas ameaças, fortíssimas ameaças, estou recebendo muitos ataques. Estou sendo esculhambado, mas o que eu quero vir falar aqui com vocês, desde que o mundo, ele é mundo, existe jogo. Eu não fui a primeira pessoa, nem serei a última pessoa a divulgar jogo, a falar sobre jogo. O que mais tem no Brasil e no mundo afora é jogos, tá, gente? Uma coisa que eu estava vendo muito nos comentários também, estava lendo o direct, as pessoas falando que a gente ganha com as percas das pessoas que entram na plataforma. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe, eu não ganho com a perca de ninguém. O meu trabalho com a Blazer, tá, é exclusivamente e particularmente de publicidade. Eu divulgo lá o jogo, eu inclusive jogo também, ou me divirto jogando, e possivelmente eu posso ganhar, como eu posso perder, como eu sempre deixo claro no meu Instagram, tá, gente? Toda vez que eu faço divulgação da Blazer, eu deixo muito claro. É um jogo. Joguem com responsabilidade, joguem com cautela. Nenhum jogo, tanto você ganha, como você também pode perder, entendeu? Eu deixo muito claro isso, muito. Agora vamos gravar, voltar à vida normal, entendeu, gente? Gente, deixem os dentes da minha mãe em paz, deixem os dentes da minha mãe fora dessa, gente. Os dentes da minha mãe não tem nada a ver, entendeu? Os dentes da minha mãe, ela botou na boca antes de qualquer jogo. O da minha avó também, a Pauline, hein? Olha pro teu rabo, a Pauline, mulher. Me deixa calado, hein, que se eu abro a boca eu acabo com tudo, hein? Acabo com tudo. Gente, e digo mais a vocês, não sou soberbo, sou uma pessoa super humilde, pé no chão, não ando ostentando por aí, não ando com o Carrano, não ando com o Posto, não ando com o Ferrari, não ando com mansões, vocês me veem, sou uma pessoa muito humilde, sou muito pé no chão. Mas o que eu vou falar agora é uma coisa que eu não quero que vocês levem pro outro lado, eu acho que eu sou soberbo, no próximo instalar eu falo. Eu quero de verdade que continuem comigo as pessoas que gostam de mim. Se você não gosta de mim, não curte o meu trabalho, não precisa me seguir, de verdade. Eu quero pessoas que gostam de mim, que me acompanham, que mandam mensagem de carinho, que tá comigo, sabe? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.